Olá, meus amores, tudo bom? Hoje a Tia vai contar a nossa nova história do Pará Didático. O que será a nossa história? A grande ideia. Vamos ver como é que vai surgir essa grande ideia? Aqui no finalzinho do livro nós temos aqui um resumo. Às vezes a gente coloca uma ideia na cabeça e não a tira de jeito nenhum. Por que será? Por que será que teve essa grande ideia? Vamos descobrir uma história de uma menina que ela praticamente teve uma grande ideia e essa grande ideia ela não quis tirar da cabeça de jeito nenhum. Vamos lá? Aqui, ó. A grande ideia. Na página 4 nós temos Raquel olhou-se no espelho alta, né? Porque ela é bem alta, Raquel. Cabelo comprido e decidida. Olha que Raquel é uma menina bem alta, cabelo comprido e bem decidida, hein? Sou a mais alta da classe, pensou. Sua mochila também era bem grande e o lanche que lá dentro enorme e caprichado. Olha que a mãe dela fazia o lanche dela enorme e bem caprichado, porque ela era uma menina alta, né? Então ela sentia bastante fome. Na página 7, como vocês podem ver aí, ó, vocês vão acompanhar pelo livro de vocês também, tá certo? Primeiro dia na escola, né? Vamos ver como foi o primeiro dia da escola de Raquel? Vamos lá? Foi se acomodando, né? Na primeira cadeira, na primeira carteira. Ela era a maior da sala, né? Ela era bem maior do que seus colegas, né? E podia escolher o seu lugar. assim ela pensava. Olha aqui, vamos ver aqui esse diálogo aqui, hein? De Raquel e seus amigos na classe, né? Ao sentar-se, ouviu uma voz bem pequena, de uma pequena menina atrás dela. Ela era tão pequena que Raquel nem teve vontade de falar com a menina. Ela que ficasse atrás e quieta. sou mais baixa que você. Podemos trocar de lugar, por favor? A menina pediu. Olha só. Pra gente continuar essa história, como ficou, né? O que é que ia acontecer. A gente vai continuar na próxima aula, tá certo, meus amores? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!